E aí Ok, Naila Kumbi, Naila Kumbi, ela que vira motivo de piada nas redes sociais por causa do seu make-up Dizia que a cantora Naila Kumbi, ela virou piada, motivo de piada nas redes sociais por conta do seu make-up Fecha aí, fecha aí Olha, olha, olha esse make-up Tá muito branca ela, não é? Tá tudo estranho Tá, não tá, não tá ela Você está bem Ela, tá aí uma coisa, pá, não está ela Eu acho que ela ultimamente tem exagerado muito no make-up O make-up fica bem, né? Não deixa de ser Naila Aqui ela tá reconhecível Tá mesmo O make-up tem cara ali, tipo, a barba está ali Tá maquiada, mas é a barba Agora, tu maquias, te modifica mesmo, já não sabemos quem é quem É, ali está Esse make-up não está nada bem, não está É também a minha opinião Ao tentar eu já nem digo, nem vou ler Nem vou ler, porque são o que é simples Acho que não precisamos ofender, né? Não precisamos ofender, não estamos gostando de uma coisa Ou não está bem, falamos Não precisamos ofender a pessoa, ok? Acho que é isso aí Então, a Naila já está nem aí pra todos nós Ela vive como ela quer, não é? Faz o que ela quer E está mesmo nem aí pra todos nós Então, vamos maneirar, não é? Nas palavras Nas palavras, não é assim É muita coisa insultuosa que eu não vou estar aqui a ler, não é? O que os internautas estiveram aí a escrever Depois que viram, então, essas fotos Essa foto da Naila maquiada desse jeito Eu também acho exagerada Está exagerada Ela é muito bonita Porque ela é bonita natural Muito bonita É sério Ela é bonita natural Ela nem precisa nem de prótomo Uma carequinha dela que fica bem bonita Ela é natural Nem de prótomo precisa Então, assim, ela está bem exagerada aí Está um bocado exagerada Mas está É isso É dia 1 Por favor Joca, que está ligada pra barba Está a trabalhar ela Joca, Joca Está a trabalhar a jovem É dia 31 Mas a malta está aqui a trabalhar Estamos a trabalhar em direto Ok Vamos lá perceber como é que está o final de ano Aí Joca, está a trabalhar a Barbie Joca Ai, ai, ai Vamos lá perceber como é que está o final de ano Do Rovuma Vamos abrir as linhas Atenção Vamos abrir as linhas Do Rovuma Não é só parceria do Maputo Não, não, não Vamos até começar lá por cima 840303300 Ligue para nós Como é que está o vosso final de ano aí Vai haver agitação Não vai haver como é que está isto Como é que vocês olharam para o 2021 E no final da chamada Cada telespectador Diz quem foi o artista do ano para ele Tanto nos homens Como nas mulheres Vamos lá 840303300 Conte-nos aí como é que está o vosso final de ano Daqui a mais alguns minutos Poderemos receber já Os nossos especiais convidados Deixe um like E inscreva-se no canal Obrigado